Se você quer montar um Hackintosh tanto para trabalhar como eu uso para editar os vídeos aqui do canal quanto até mesmo para usar, para se habituar, para se ambientar mais com o sistema da Apple hoje o vídeo é para você, eu vou mostrar passo a passo como montar um Hackintosh do zero escolhendo as peças, montando elas e principalmente instalando e configurando o sistema a primeira coisa que a gente vai fazer então é escolher o hardware e eu vou deixar aí na descrição o link da peça que eu estou usando e também de uma 100% compatível com o sistema da Apple, com o Hackintosh, um pouco mais barata e tudo eu vou olhar no site da Terabyte, eles são parceiros do canal e eles têm um preço bem legal e todas as peças que a gente precisa para o Hackintosh e aliás o frete é muito rápido é bem rápido mesmo, mas eu recebi o convite deles para ir lá recentemente conhecer o estoque e gravar uns vídeos com eles e eu resolvi pessoalmente buscar essas peças então eu empacotei rapidinho minhas coisas, fiz minha mala e peguei um avião e fui para Santa Catarina, onde eles têm o estoque então eu fui lá dentro e escolhi peça por peça para o Hackintosh e olha só, não é porque eu sou parceiro da Terabyte que eu vou falar isso mas eu fiquei impressionado com a organização deles e com o cuidado que eles têm com o computador de cada um que compra no site tudo organizadinho, não tem erro no estoque, é bem legal e eu tive a oportunidade de além de conhecer esse time que é show de bola eu vi o cuidado de cada um e outra coisa, muita gente fica preocupada com ih, garantia, como funciona? então eles têm uma área de RMA, de testes de placa de vídeo se você comprou algum produto que deu problema, você manda para eles e eles fazem todos os testes possíveis, inclusive filmam e te mostram o que aconteceu se tiver algum problema, eles vão te mostrar e vão trocar a peça para você isso eu achei bem, bem legal e eu aproveitei, já que eu fui lá a trabalho para gravar com eles eu aproveitei para pegar as peças do meu Hackintosh e trazer elas de volta para BH e aqui estão todas elas e agora eu vou falar peça por peça, por que eu escolhi qual que é o objetivo dela no Hackintosh, qual que é a importância dela no Hackintosh para você montar aí o seu também começando pela placa mãe a gente escolheu uma Z370 da Horus e eu até mostrei uma diferente, um pouquinho diferente que era uma Ultra Gaming só que eu tenho uma Z370 da Horus normal que não é Ultra Gaming e que ela vai ser 100% compatível com o Hackintosh e o processador você pode escolher tanto um Pentium quanto até mesmo um i7, como é o que eu vou usar eu vou usar um i7-8700K que é um processador de 6 núcleos vai ser ótimo para editar vídeo e como esses processadores da Intel que são liberados para overclock são unlockers que a gente fala, que tem a letrinha K no final não possuem cooler na caixa eu vou usar esse da PCS que tem uma ventoinha de 120mm tem um fluxo de ar muito legal eu já vi vários testes com ele tem um preço também muito bacana eu gosto mais dos produtos da PCS vai dar sem problema para a gente montar nosso Hackintosh com ele até fazer um pouquinho de overclock ele vai aguentar só que se você quiser também para edição um i5-8400 vai ser perfeito também eu já vi vários benchmarks de Hackintosh usando ele e fica muito, muito bom e para memória RAM e SSD não tem muito erro o SSD eu vou usar um NVMe de 512GB da Intel é um SSD bem rápido tem um preço bem legal no site da Terabyte mas se você quiser até usar um HD SATA 3 tradicional um HD mecânico você pode ele vai ficar um pouquinho lento mas você pode e RAM eu vou usar 16GB da Ballistic X vai rodar em dual channel 8GB cada pente eu recomendo você colocar no mínimo 8GB para você rodar o sistema o Mac OS com um pouco mais de fôlego mas também se você colocar 4GB não vai ter problema nenhum o sistema vai instalar e vai funcionar perfeitamente agora vamos para a placa de vídeo e a placa de vídeo é algo que a gente tem que tomar muito cuidado porque até o High Serra placas de vídeo da NVIDIA funcionavam perfeitamente eu tinha um Hackintosh com uma GTX 970 e ela era ótima para renderizar para usar durante a edição de vídeo porém agora como os computadores da Apple estão vindo com as AMD RX vale mais a pena a gente usar uma placa de vídeo da AMD e por isso eu escolhi uma 580 de 8GB que também tem um excelente preço no site da Terabyte e se você instalar um Windows fazer um dual boot vai rodar qualquer jogo atual inclusive eu vou fazer um teste dela aqui e vocês podem ficar tranquilos e uma coisa bem legal dessa placa de vídeo é que ela não liga as ventoinhas dela enquanto ela não chegar a 55 graus então deixa todo o setup bem silencioso ótimo para como eu gosto de usar no escritório para editar vídeo, fazer reunião tem que ser um computador bem silencioso e agora está na hora do gabinete é o gabinete eu fiquei um pouco na dúvida em qual eu iria usar vocês já estão até vendo ele aqui no fundo está aqui ligado, eu estava editando um outro vídeo nele que é um gabinete da NZXT é um gabinete bem bonito, bem clean não tem nada de muito chamativo nem nada do tipo ele é todo feito de um material bem bacana de um metal bem trabalhado não possui quinas pontiagudas é um gabinete muito show e tem um preço bem legal e a fonte eu vou usar uma de 600 watts real da AeroCool eu esqueci de fazer o take mas ela é muito boa também eu vou deixar o link na descrição você pode se você quiser fazer um upgrade colocar outra placa de vídeo recomendo uma de 700 às vezes até 800 watts tem que ser real né eu vou deixar também o link de outras opções na descrição agora está na hora de a gente fazer o pendrive mutável e instalar o sistema que é o macOS Mojave eu vou deixar o link para baixar na descrição do Mojave já com um instalador que é bem mais amigável vamos dizer assim e vai funcionar perfeitamente nesse nosso hardware e vocês podem fazer o pendrive bootável tanto pelo Windows quanto por um Mac às vezes uma máquina virtual um Macbook mais antigo um outro Mac que vocês tenham aí na sua casa é só baixar a imagem baixar um programa que chama Etcher selecionar a imagem selecionar o pendrive e clicar para copiar que ele vai começar a fazer a imagem do instalador no nosso pendrive depois disso basta colocar no computador e ligar ele antes de começar a instalação a gente vai entrar na BIOS e vai fazer várias modificações para deixar o sistema assim ó redondinho para instalar o macOS primeira coisa que a gente vai fazer então é ir lá no final e selecionar configurações padrões optimizadas e dar um Enter para ele selecionar tudo já do padrão da placa mãe depois a gente vai habilitar o Intel Virtualization desabilitar o despertar na LAN na aba de periféricos vamos desabilitar o Security Device Support Network Stack deixar o Legacy USB e habilitar o XHCI Hand-Off na aba da BIOS vamos desabilitar o Fast Boot o LAN PXE deixar o controlador em Wi-Fi e por último em configurações avançadas de memória vamos deixar o perfil 1 agora é só salvar apertando F10 e iniciar novamente o computador apertando F12 para entrar no menu de boot e selecionar assim o nosso pendrive para começar a instalação ao selecionar o pendrive você vai estar no menu de boot da Olarila ou Olarila não sei como você quer falar a gente vai selecionar a instalação do pendrive que vai ser um dispositivo externo e se tudo der certo ele já vai entrar para a instalação do macOS Mojave mas antes a gente vai formatar nosso SSD indo lá em utilitários utilitário de disco selecionando o SSD e formatando eu recomendo usar o macOS Extended Journaling e coloque o nome que você quiser e depois de formatado é só começar a instalação o computador vai reiniciar sozinho aí novamente você dá boot no pendrive e ao invés de selecionar o pendrive para instalar você vai selecionar o seu SSD ou seu HD para continuar a instalação e o processo é muito simples é só colocar seu nome configurar toda a sua conta e quando chegar na área de trabalho é que a gente vai ter que terminar algumas coisinhas vamos no nosso pendrive na pasta files e abrir dois programinhas o Disable Hibernate e depois o Master Disable feito isso vamos abrir o Clover que eu vou deixar o link para baixar na descrição você pode colocar no mesmo pendrive ou passar para outro pendrive lembra de clicar em personalizar e marcar as mesmas opções que eu marquei aí que aí você não vai ter erro e para finalizar vamos abrir o Olarila App que está na pasta files dentro do nosso pendrive vamos na segunda aba Olarila Folders e selecionar de acordo com o nosso chipset que no meu caso aqui se você montou o mesmo hardware é o chipset Z370 ou seja, a série S30 você vai clicar lá ele vai abrir o Safari vai começar a baixar uma pastinha e agora a gente vai ter que substituir essa pastinha dentro da partição EFI é só abrir o Finder na aba esquerda na aba esquerda do lado vai ter a partiçãozinha EFI e você vai substituir lá eu vou deixar também a minha pasta EFI para esse errado se você pode até usar um seu para ver se vai dar certo eu mudei um pouquinho o tema lá do Clover no início deixei um pouco mais do jeito que eu gosto tipo do pendrive de instalação e funciona perfeito para mim agora praticamente o sistema está pronto o Hackintosh está feito o problema que eu tive na minha instalação foi que o áudio parou de funcionar e para resolver é muito simples eu vou mostrar para vocês agora a primeira coisa que a gente tem que saber é qual controlador de áudio essa nossa placa-mãe utiliza aí o que eu fiz eu entrei no site da Terabyte selecionei a placa-mãe que eu comprei vou ler até lá embaixo para ver quais são as especificações dela e ver que ela usa o controlador de áudio da Realtec o ALC892 então eu baixei o Multibist abri ele vou deixar também o link na descrição selecionei lá em Drivers e marquei a opção ALC para instalar todos os drives desse controlador da Realtec cliquei em Build e instalei depois disso é só fechar reiniciar o computador e pronto que o controlador de áudio está funcionando perfeitamente e antes que falem que eu troquei de camisa esse é outro dia de gravação eu terminei de editar esse vídeo praticamente eu estou gravando esse take ainda usando o Hackintosh e ficou muito muito bom muito melhor que o meu Macbook retina i7 que eu tinha e olha que era um i7 muito bom era um 2015 e esse computador eu gastei menos e ficou bem melhor tem várias vantagens de você usar um Hackintosh uma delas eu já falei eu estou falando sempre que o seu dinheiro vale mais porque com o preço de um Macbook usado você consegue montar um Hackintosh bem bacana para você trabalhar para editar e tudo mais mas tem certas vantagens que ele é um desktop você não vai ter portabilidade até dá para fazer um Hackintosh em notebook só que é mais difícil deixar tudo redondinho igual esse daqui ficou eu até comprei um dongle bluetooth e estou usando meu teclado e meu mouse sem fio sem problema não tinha que fazer nada eu só coloquei e o dongle funcionou perfeitamente vou deixar o link também para comprar na descrição se você quiser usar um teclado ou um mouse sem fio usando bluetooth e uma coisa que eu gostei muito desse Hackintosh que como eu falei ele é bem silencioso a placa de vídeo principalmente ela não liga o cooler dela enquanto não atinge 55 graus e é bem bacana que você está editando rolando pela timeline e você vê que o cooler dela fica paradinho quando você clica para fazer um efeito para dar um pre-render até mesmo para finalizar o vídeo você vê os coolers dela funcionando a 21 do processador acelerando também ou seja todo o controlador do hardware ficou funcionando perfeitamente e na minha opinião eu acho que ficou bem bonito esse setup aqui eu deixei meus monitores de áudas prendi meu monitor ultra-wide na parede que ficou bem bacana eu só estou sentindo falta antes eu usava o meu macbook e esse monitor ultra-wide mas isso depois a gente vai melhorando com o tempo mas é isso aí pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu sei que ficou um pouquinho grande mas eu acho que ficou bem detalhado eu tentei abordar tudo para ninguém ter dúvida e se você quiser comprar o hardware e precisar de ajuda pode me falar no direct do instagram que eu vou ficar muito feliz de ajudar vocês ainda mais se você tiver comprado na terabyte que é parceiro aqui do canal e que vai ajudar o canal a crescer cada vez mais mas então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou deixa um gostei não esquece de se inscrever qualquer comentário crítico ou sugestão coloque aí embaixo que eu vou dar uma lida e até a próxima tchau